Bom dia a você, muito boa tarde e muito boa noite, e é claro, espero muito que você, ainda mais com esse friozinho que chegou, bem discreto, por sinal, com o corto velho, não dá para a gente esperar um frio, digamos, decente, né? A coisa aqui é bem discreta, só uma brisa, mais em meio àqueles quase 35, quase 40, legal, se a gente está acostumado aqui, a gente ia até dar uma aliviada, putz, que bom, ficasse assim, por pelo menos, uns dois meses, nós estaríamos bem, né? Mas vamos aproveitar aí, que amanhã já não vai ter mais, tá? Isso eu estou com certeza. Mas, falando em Porto Velho, falando em Rondônia, Porto Velho, infelizmente, aquela cena do Hospital João Paulo continua e continua intensa, né? Eu fico impressionado, gente, como é que pode um lugar daquele, um hospital, já não é nem para existir mais aquele hospital, e a gente vê cada vez que passa a coisa ficando pior, a gente pelo chão, só vai dar para ficar, para se curar, e acho que acaba ficando doente. E o mais interessante, sabe o que é, meu amigo, é que já me falaram várias vezes, vários médicos, que você sofreu um acidente, qualquer coisa, mesmo tendo plano de saúde, vá para o João Paulo, porque lá tem todos os especialistas que você vai precisar. E aí eu fico pensando, gente, o povo, né, cara, como é que fica essa situação? Mas, reza a Deus que seja verdade, glória, eu penso que o erro de fato aconteça, né? Dizem que as obras vão começar esse mês, nós estamos de olho para saber se essas obras vão sair mesmo ou não, tá bom? Mas, gente, vou falar sobre coisa boa agora, hein? Olha, você que está aí daquela geração, especialmente daquela geração que nem estuda e nem trabalha, eu te dou uma ideia para você, excelente, vai estudar, vai fazer um curso que vai dar uma mudança radical na tua vida. E você, que já está no mercado de trabalho, aprimora, vai estudar também, tá? E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Jair Coelho, ele é superintendente, superintendente, coordenador de educação básica e profissional do SESI Senai Rondônia. Eu vou falar sobre os cursos que tem lá. É, meu amigo, quer aprender a mexer e fazer mecânica? Vai para lá. A computação? Vai para lá, certo? Então, assim, só não estuda quem não quer. E eu tenho certeza que você quer. Vamos conversar com ele? Para você saber mais, se informar mais. Jair, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao vivo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. Realmente vamos falar de grandes oportunidades para a população de Rondônia na faixa etária a mais larga possível. Opa! E qual é a melhor coisa aí? É certo quando a gente fala, só não estuda quem não quer? Principalmente nos tempos atuais. Eu mesmo represento três organizações, no caso o SESI Senai e o IEL, que têm oportunidade para todas as pessoas. Independentemente de que faixa etária ela esteja, independentemente de que faixa social ela participe. Porque as oportunidades são realmente grandes. E olha que as instituições, Ivan, elas só lançam oportunidades sintonizadas com o mercado, sintonizadas com a economia. Para que as pessoas possam, ao buscá-la, realmente entrar no mercado de trabalho e poder modificar suas vidas para melhor. Tá certo. Ele já deu uma dica, né? Agora, Jair, eu queria que vocês apresentassem o meu internautas. Quem é o Jair Coelho? Bem, Jair Coelho é um profissional brasileiro, muito atuante no que se refere a poder levar possibilidades para as populações. E isso a partir de mim mesmo. Eu gosto muito de usar o meu próprio exemplo, Ivan, que você falou aqui, em relação à oportunidade, quem não faz, quem não quer. Na verdade, nós sabemos o quanto nós podemos realmente fazer da nossa parte. Isso é bem grande. Então, eu nasci na Bahia, mas já rodei muitos lugares. Já trabalhei profissionalmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na própria Bahia. Eu tive duas experiências em dois países da África, Moçambique e Guiné, Equatorial. Tudo com a mão na massa, tudo trabalhando mesmo. Eu tenho o curso do Senai, inclusive, eu estou aqui falando hoje de curso do Senai. Eu fui aluno do Senai, quando eu tinha 15 anos. E isso mudou muito a minha vida. Por isso que quando eu falo, eu falo com propriedade. Eu sabia que eu estou dando um exemplo, que eu sou o próprio exemplo. Então, eu sou esse profissional, muito ligado nessas questões. E a instituição Senai, SESI, que é o que eu represento, elas são instituições que realmente lançam programas para que façam uma grande diferença. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia, eu estou há três anos aqui, todos os cursos que nós lançamos, a empregabilidade de quem participou e concluiu foi de 94%. E durante o que eu falo aqui com o Ivan, nesse decorrer, eu não vou dizer o nome da empresa, mas só uma indústria de Rondônia tem 520 vagas este ano para contratar pessoas que tenham o curso do Senai concluído. Então, tipo assim, botar no currículo, cursou no Senai, já te dá um up, já te coloca na frente, na corrida por uma vaga profissional. É um diferencial grande. O Senai e o SESI, para eles surgiram, por iniciativa da indústria. Então, eles atuam para atender as demandas das indústrias. Então, você fazer um curso, se você vier cursar o Senai ou o SESI, nós, por exemplo, vamos falar assim que nós não somos uma agência de emprego. Você estudou aqui, nós vamos mandar você para uma empresa. Mas nós somos tão conhecidos e tão reconhecidos pelas empresas, que durante o decorrer, elas ficam ligando. E mandem aí a lista dos alunos concluintes do curso tal. Ah, eu fiz eletrotécnica. Eu sou técnico em eletromecânica. Eu fiz um curso de qualificação em redes. Eu fiz um curso em instalações residenciais, automação, informática, área de alimentos, refrigeração. E elas ficam pedindo, gente. Então, nós mandamos muitos esses programas. Então, teores interessados em realmente estar se qualificando. Eu vou falar aqui de grandes oportunidades. E muitas vezes, sem custo, Ivan. Sem custo. E cobrindo quase que todas as áreas industriais do Estado de Rondônia. Eu sei que nós vamos percorrer daqui a pouco esse raio de ação. Fala nisso. O Senai, o SESI, ele tem... Pede em todos os municípios do Estado de Rondônia. Como é que é? É isso. Tem uma característica que eu vou explicar. Hoje, com sede em realmente instalações físicas, nós estamos aqui em Porto Velho, com duas unidades. Nós temos unidades também em Ariquemes. Nós temos unidade em Giparaná. Nós temos unidade em Cacual. Temos unidade em Penta Bueno. E temos unidade em Vilhena. Mas isso não significa que nós estejamos impedidos de atender nos 52 municípios de Rondônia. Por exemplo, nós temos escolas móveis também. E temos o chamado kits didáticos. Ou seja, como o Senai, o curso nunca é o curso teórico, é teoria e prática, nós temos veículos que levam os programas. Então, se numa cidade ou numa empresa nós estamos negociando com o curso, o que acontece? Ou o Senai não tem sede lá, ele leva uma unidade móvel, que é uma escola completa, com sala de aula e oficina. Ou, como líder do local, ou como empresário, ou com autoridade pública, negocia-se um espaço, o Senai leva os kits didáticos, ou seja, dado naquele espaço, pode ser uma sala de aula, uma escola, pode ser uma sede, pode ser uma associação, e leva esses kits todos e dá os cursos, tal qual nós ministramos ele aqui nas nossas unidades ou nos municípios onde temos unidades próprias. E um segundo parâmetro que isso também favorece, Ivan, é que hoje, como estamos difundindo muito os cursos de à distância, que é uma coisa que realmente a pandemia ajudou a quebrar, a tecnologia está aí sempre estreita, aliás, mas que com a pandemia isso precisou ser feito, a necessidade foi premente, então a cobertura ficou muito maior ainda. Então, hoje, até a prática, muitas vezes, por simuladores. Então, o Senai tem muitos recursos tecnológicos, o aluno faz um curso de logística, por exemplo. Ele vai cursar esses recursos EAD e as práticas vão ser feitas com simuladores, que ele acessa a plataforma do Senai e ali executa as suas práticas. Tem curso sim. Agora, com o curso de mecânica automotiva, curso de eletrotécnica, curso de rede, aí ele faz a parte teórica, por exemplo, a distância, mas as aulas práticas, para o momento de dia, ele vai executar na instalação do Senai. Então, hoje, a variação de opções ficou muito mais larga, com muito mais possibilidade de acesso de quem pretende adquirir uma qualificação. E só para completar essa informação dessa sua pergunta, nós temos dados que, por exemplo, somente 11% dos rondonienses fazem um curso de qualificação profissional ou um curso técnico. Por que que você acha? É, cara. Eu tenho algumas interpretações que eu sei que todas são coisas mudáveis, transformáveis isso aí. Mas, por um lado, as pessoas veem muito assim, ah, eu tenho que entrar na universidade, como se o curso, um curso de qualificação ou um curso técnico, tivesse que referer a ele. Não, referer muito, pelo contrário, ajuda. Ah, eu vou fazer um curso, eu vou me transformar num técnico em eletromecânico ou em eletrônica, e vou ficar ali, não, quem fez um técnico em eletrônico ou eletrônico, pode fazer uma engenharia, pode fazer medicina, e qual é a profissão hoje onde esse conhecimento não é útil? Então, um é esse lado. O outro é que eu sinto que muito, somente as pessoas de baixa renda, eles têm a necessidade de percar o trabalho, de trabalhar, fazer bico. Então, muitas vezes, a carência de recursos, que a família precisa de que ele ajude a gerar esses recursos, faz com que ele fique, ele vá para o mercado informal, principalmente, e aí perca a chance de fazer. Mas nós estamos oferecendo programas, muitos deles, inclusive, à noite, para tentar facilitar o cara trabalhar e poder vir fazer o curso. Sua pessoa trabalha em fazer um curso. Vamos dizer, quantos alunos hoje o Senai já formou? Porque o Senai tem uma história aqui em Rondônia, não é? Deve ter uns 40 anos o Senai em Rondônia. O Senai em Rondônia é dos anos 60. 60. É, 60. Tempo, né? É, no tempo. Anos 50 já experimentou, os anos 50, veio e veio. Mas, por exemplo, hoje, a nossa média vai de 10 mil matrículas por ano, o Senai. E aí varia nos cursos de curta duração, nos cursos de qualificação, nos cursos de aperfeiçoamento, nos cursos técnicos. Mas, você diz, ah, a gente ainda é história até aqui. Rapaz, já passamos de 100 mil alunos. É, é. Já passamos. Gente, eu estava olhando, eu pensei, pela conta mesmo, 190 mil, vamos fazer uma estimativa, para toda a história do Senai no Estado, evidentemente. É uma história de sucesso. Muito, muito, muito. Eu não visitei até hoje, com três anos aqui, uma única empresa ou indústria que não tenha o ex-aluno do Senai no Estado de Rondônia. Ouçam isso, senhores. Não visitei uma única indústria de Rondônia que não tenha lá no seu quadro ex-aluno do Senai. Olha que informação. Que coisa boa. Se você quer entrar no mercado de trabalho, entre antes no Senai. Tá certo. E a idade? Tem idade mínima, tem idade máxima, como é que é? São vários programas. Tem um programa chamado Gratuidade Regimental. Esse programa é um programa oficial, né? Então, onde a idade que cobre é entre 14 até 23 anos. 14 a 23 anos, podem entrar para esse programa. Isso é uma gratuidade regimental. Todos os anos, Ivan, todos os anos. Quando chega agora, por exemplo, no mês de maio, vamos lançar o edital. Vão ser, mais ou menos, agora, umas 2 mil vagas para o Estado todo. Com o edital lançado para esse público que eu lhe falei, jovem, de 14 a 23 anos. Com a escolaridade pessoal mínima exigida, mínima a partir do nono ano. Era o antigo ensino fundamental. Então, até a partir do nono ano, vocês podem escrever esses programas. E as pessoas aí? As pessoas que têm uma idade diferente. Nós temos várias parcerias com alguns públicos e até empresas, onde nós lançamos programas que independem da idade. E gratuito também. Atualmente, nós estamos com uma parceria com a CEDI, que é o órgão do governo do Estado. Onde tem vários segmentos industriais. As pessoas fazerem curso, se qualificarem ou se transformarem em técnico que não tem limitação de faixa etária. Onde é que eu vejo isso? Se vocês entram no portal.fiero.org.br.senai. Você vai ver todas as informações desses cursos, que não tem nenhum custo e que levam você a se qualificar. E eu afirmo aqui também, Ivan. Independente do curso ser de graça ou não ser de graça, eles são a mesma qualidade. Porque o Senai sabe que sua responsabilidade é atender as demandas da indústria. E quem define o perfil de saída de um eletromecânico, de um eletrotécnico, de um mecânico de refrigeração, de um técnico em informática, quem define são as empresas. Nós discutimos muito isso com os empresários e eles, juntamente com o nosso pessoal, é que definem o perfil de saída que eles estão desejando e que ponham no mercado. Sim, e qual a duração média dos cursos? Esse que eu estou falando aqui agora, por exemplo, esses programas da gratuidade regimental para jovens de 14 a 23 anos. Nós temos lá qualificação, um semestre. Um semestre, frequentando um turno. Um turno ocupado, que vai ser manhã, tarde ou noite, é um semestre que dura. Você sai qualificado. Por exemplo, em quê? Sai qualificado em vestuário, sai qualificado em eletrotécnica, em redistribuição de energia elétrica, sai qualificado na área de alimentos, planificação, por exemplo. Você sai qualificado em instalações prediais, sai qualificado em curso de automação, você sai qualificado em mecânico automotivo. Então, tem vários programas para você sair qualificado em um semestre, chama qualificação. Agora, ah, não, eu desejo fazer um curso técnico. O curso técnico é um curso regulamentado, é um curso que o MEC é quem autoriza. Nós temos vários desses programas devidamente autorizados. Esses duram três semestres. E qual é a exigência para entrar? Também a escolha de mínima. Para entrar no curso técnico, personalizante, você precisa estar pelo menos no segundo ano do ensino médio. Uma exigência que seja na segunda série do ensino médio, para poder você entrar num curso técnico. E nós vamos estar oferecendo só, com a análise técnica, vamos estar oferecendo 500 vagas agora. Vai abrir o edital nessa primeira quinzena de maio. Vai estar lançando o edital. Provavelmente dia 9, que é a próxima segunda-feira. E para os cursos de qualificação que eu falei anteriormente, 1.225 vagas. Esses que duram seis meses apenas. Ah, que áreas aí? Caramba, você vai ver a área de alimentos, administração, a parte de construção de imóveis, instalações prediais, a parte de controle de qualidade, a parte de desenho mecânico, a parte de máquinas industriais. Você tem vários programas. Ah, esse programa exige gênero? Não. Hoje, os cursos do Senai, independe se de homens ou mulheres, esses cursos, na verdade, transformam vocês em profissionais do conhecimento. Então, acabou essa questão. E você está, ah, esse curso é para mulher, aquele curso é para homem. Hoje é a competência, o conhecimento, o domínio de tecnologias, para que você desenvolva a sua competência e vá para o mercado de trabalho. Como é que está o Senai? Dentro desses cursos, quais são os mais procuráveis? O mecânico é um, né? Ou bastante. Mas você fala assim, olha, na verdade, claro que sempre tem, e vou falar aqui qual é realmente o que o Silvan está me perguntando, mas o Senai só lança cursos que o mapa do trabalho indica. Nova Trabalho é uma pesquisa da CNI que fica atualizando. Qual é a demanda que tem os municípios de Rondônia? Quais as demandas que estão mais, as demandas potenciais do Estado de Rondônia, por município, inclusive. Então, nós olhamos isso. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela questão da transversalidade. Tem programas que você faz o curso e pode trabalhar em várias empresas. Poxa, se eu faço um curso de manutenção elétrica, é um curso de eletrotécnica. Eu aprendo lá a fazer manutenção em máquinas, em circuitos elétricos, em instalações. Se a empresa é do ramo de cimento, se a empresa é do ramo de alimentos, se a indústria, é de qualquer ramo, ele contato a gente profissional. Então, muitas vezes, esse curso também é muito procurado por isso. E outro, lembra? TIC. A área TIC é uma área pessoal que vocês devem procurar e ficar bem de antena ligada. É a tecnologia da informação e da comunicação. É a área da cibernética, da informática. Cada linguagem de programação, operador de computação, ele também trabalha com redes de computação. Isso foi fundamental. Então, esses programas, todos os senais estão abrindo. Imagine um curso de você transformar num mecânico automotivo já ligado nas tecnologias embarcadas. Hoje, um automóvel é um exemplo de tecnologias. Não é só o motor de combustão em pedra. Ele já está até mudando para motor elétrico e sistema híbrido também. Então, o CERN tem tudo isso. E só para reforçar, os cursos do SENAI estão todos eles em cima de práticas que as indústrias se tonizam. Por exemplo, você fala, ah, vou fazer um curso de mecânica automotiva. Nós temos os últimos modelos da FIAT. E nós temos um convênio com a montadora. Então, muitas vezes, o carro, antes de entrar no mercado, ele chega no SENAI. Poxa, mas eu vou tomar um curso de elétrica. Aí, tem automação? Tem automação. Tem inteligência artificial? Tem. Tem sistema ciberfísico? Tem. Por quê? Porque o perfil de saída é quem dita são as indústrias. Então, o SENAI fica se atualizando tecnologicamente para e passo as demandas industriais. Não é à toa que eu falei para vocês a empregabilidade dos cursos do SENAI está em 94%. Por que isso? Porque nós não lançamos um curso de gabinete. Nenhum curso SENAI é de gabinete. Eu falo, ah, o cara sentou na mesa e desenhou o programa. Os cursos são ouvir o empresário, ouvimos o empresário, ouvimos os pesquisadores de mercado, ouvimos a academia e, claro, o próprio SENAI que nós andamos dentro das indústrias. Eu já fui em todas as indústrias. Todo estado que eu chego, eu visito as indústrias. E sempre faço lá. Poxa, quem é o responsável aqui pela parte de recrutamento e seleção? E pergunto para ele, e pergunto para o profissional. Como é que você seleciona um técnico de segurança? Como é que você seleciona um técnico em logística? Como é que você seleciona um profissional qualificado para trabalhar aqui para operar uma máquina, por exemplo? E eles me dizem, isso nós conferimos lá para que o SENAI ministre programas e esses programas eles possam estar sintonizados com essa realidade e os alunos a concluírem os cursos eles possam ter essa oportunidade como eu falei agora de 94 em empregabilidade porque eles estão atualizados. E outro sim, nós temos várias disciplinas transversais para que você chegue em uma indústria e você me formou em mercotecnia. Poxa, mas como é que eu faço se você trabalhar aqui na minha área de TI? Como é que eu faço se você trabalhar aqui na minha área de cibernética na minha área de mecatrônica ter robôs? Ele dá uma guinadinha rapidamente ali com um pouco de treinamento ele vai lá e guina para essas áreas. Quer dizer, olha a importância que você está transformando hoje todos os profissionais em perfil de profissionais do conhecimento já que essa é a realidade que nós estamos inseridos. E um detalhe também importantíssimo, Ivan. Nenhum programa do SENAI tem o perfil apenas pensando em Rondônia. Ou seja, os perfis que são discutidos hoje nós estamos num mundo globalizado. Então, qual é o perfil de saída de um técnico em mecânica industrial de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Norte é o mesmo? Então, o perfil é desenhado para que você trabalhe na indústria de qualquer lugar. Então, não tem mais aquele profissional da aldeia. O profissional hoje é do mundo globalizado. e isso o SENAI já pratica, já atua e já responde na prática. Então, pessoal, ouçam isso e vejam. E, mais uma vez, que eu comecei a falar com o Ivan aqui, não tem essa questão de vocês dizer, eu fiz um curso técnico e vou morrer como um técnico. Nada disso. todo estudo é para nos transformarmos. Então, eu fiz o curso eletrotécnico, mas depois eu escolhi ser um advogado, eu escolhi ser um economista, eu escolhi ser um administrador, eu escolhi ser um médico, eu escolhi ser um engenheiro. Pode ter certeza, qualquer um desses cursos que você frequente e você conclua, você vai ser ajudado imensamente na sua carreira de estudante e na sua carreira profissional. Como é que se dá essa parceria do SENAI com as indústrias? Por exemplo, quando eu falei aqui do Jovem Aprendiz, o Jovem Aprendiz é um programa do governo federal que faz com que as indústrias contratem jovens para que estivessem iniciando na vida profissional, jovens que estivam estudando uma profissão, que sejam fazendo um curso de qualificação ou um curso técnico para entrar nas empresas. Então, essa cota é obrigatória. O que as empresas fazem? Elas sabem que o SENAI tem esses programas, elas, elas, ou elas nos procuram ou nós procuramos elas, tem uma série de interlocutores em contato com as indústrias para que nós possamos estar oferecendo os cursos para os quais ela tem a ocupação. Então, eu estou na área elétrica, minha empresa é da área de distribuição de energia elétrica. Tem cursos voltados para essa área que ela pode pegar esses jovens e colocar lá. Por exemplo, Ivan, hoje, hoje, nós vamos ter uma solenidade de informatura no auditório da Fiero de uma parte que nós temos com a Eletrobras e a Eletronorte. Então, nós vamos ter lá em torno de 30 profissionais que vão estar, que concluíram seus cursos, vão estar recebendo seus diplomas hoje e já vão entrar no mercado de trabalho. e durante esse curso eles tinham um contato de jovem aprendiz. O que é isso? Ele já era um trabalhador da indústria, só que segundo essa legislação. Isso favorece ele ter uma renda durante o curso já e concluir o seu curso e depois ele no mercado de trabalho como profissional. Então, essas são as parcerias. A outra parceria é a empresa querendo programas customizados. Ah, eu sou da Cairu e eu tenho um programa lá que é só meu e eu preciso treinar operadores dessa máquina. O celular vai lá, olha a máquina, monta um programa e faz aquele programa específico também para determinadas empresas. Isso vale para todas as empresas de todos os segmentos de atuação. Tá certo. Oi, meu caro Eternauto, estamos continuando aqui a nossa conversa. Infelizmente, a dona Energiza aprontou com a gente. Mas vamos continuar que o papo é interessante. Eu tenho certeza que você que é pai, que é mãe, ou que é um jovem ou um profissional tem interesse nessa conversa. Tá bom? Vamos voltar aqui com o Jair. Jair, o que é essa educação 4.0 que se fala tanto? Exatamente. Fala-se tanto e é realmente um segmento portador de futuro. Portador de futuro. Responde 4.0 4.0 vai vir tudo que você automatiza, tudo que diz respeito à inteligência artificial, tudo que diz respeito à linguagem de programação, tudo que diz respeito à novidade tecnológica. E o Senai tem, hein? O Senai montou dois programas, um chama-se curso técnico em inteligência artificial e outro chama curso técnico em sistemas ciberfísicos. O que é isso, Jair? Tudo que você vê vai colocar para se comunicar o analógico com o digital. Isso é o sistema ciberfísico. O Senai tem. Isso é a educação 4.0. Inteligência artificial. Você botar os sistemas que aprendem, que são smart. O Senai também tem. E tudo que está ligado como eu falei anteriormente à AITIC. Tecnologia da Informação e da Comunicação. Toda essa linguagem está se modificando. Inclusive, tem uma novidade ótima. Aquele que domina profundamente essas questões voltadas para a tecnologia da informação e comunicação que é a cibernética, a ciência computacional. Você hoje pode trabalhar no mundo sem sair da sua aldeia. Por exemplo, nós temos profissionais que moram em Porto Velho e são funcionários de uma empresa lá no leste europeu, lá em algum outro país da Europa, lá nos Estados Unidos, na América do Norte também, no Canadá, por exemplo. Então, tudo isso que faz a tecnologia que ele falou aqui agora, a educação 4.0, é isso aí. Então, aí outra coisa eu posso falar, Ivan, se vocês forem lá no Instagram, se vocês forem lá no Instagram, Senai Rondônia, você mora em vários pequenos programas gratuitos que são introdução a essa educação 4.0. Vários. Por exemplo, Lógica de Programação, Desenvolvedor Mobile, você vai ver lá vários desses aí. automação residencial, vários programas, gratuitos, vai ser lá no Instagram, é acesso ao Instagram, Senai Rondônia, você vai ver isso lá, uma chamada. Então, o Senai está cada vez mais evoluindo. hoje você não aprende da manutenção no transformador, no motor ou numa linha de transformação da energia elétrica, apenas com a parte analógica. Você já tem esse sistema ligado com satélite, você tem vários sistemas ligados com a própria empresa que você representa para você estar atuando ali com outros tipos de instrumentos. Então, essa revolução no mundo, chamada, inclusive, quarta revolução industrial, onde o mundo físico, o mundo biológico e o mundo digital estão interagindo. Então, física, biologia e digital funcionando. Gosto muito de ler as novidades que aparecem nesse mundo tecnológico. Teve duas médicas que ganharam um Nobel de Medicina ultimamente e elas criaram uma espécie de tesoura onde você já vai permitir editar o DNA humano. Isso é a revolução 4.0. Imagine, um cara tem lá as pernas paradas, tem lá uma paralisia nas pernas, por exemplo, tomou um acidente e você vai lá e reedita o DNA dele e ele vai funcionar. Isso já tem o princípio. Falta agora avançar nas pesquisas, que é outra coisa fundamental. Então, você seja de qualquer profissão. Ah, eu já sou da área automotiva, eu já sou da área de refrigeração, eu sou da área de madeira imobiliária, eu sou da área de alimentos. Pense nisso. Desenvolva a competência ligada ao mundo da tecnologia da informação. Isso vai fazer você ampliar suas chances de mercado, ampliar suas competências e fazer você realmente ter melhores chances no mercado. Então, a Educação 4.0 é aquela que me prepara para essa nova revolução industrial, chamada Quarta Revolução Industrial, onde a automatização e os sistemas smart, os sistemas inteligentes vão estar predominando. E o Senai e o SESI estão inseridos nessa questão. Então, vocês têm aqui em Rondônia, como tem claro, o Senai está presente em todas as unidades federativas, vocês têm essa oportunidade. E todo nosso programa fala disso, o professor está lá treinado, capacitado, você está aprendendo, aprende o analógico, mas também aprende o revolucionário, aprende o que tem de última geração. Então, pessoal, é antenar. Hoje, todo profissional é profissional do conhecimento. Imagine um médico operando com um robô. O médico está com o controle remoto na mão, fazendo uma máquina se mover e com uma precisão fazendo uma intervenção cirúrgica. Hoje, um automóvel na indústria automobilística de fabricação, você faz tudo automatizado. Um robô faz 3 mil pontos de solda num minuto. Imagine isso aí. Isso aí é movido, pô, controlado ciberneticamente pelo mundo computacional. É essa a questão. É certo. Vamos dar um look para o nosso internauta? A Adriana Souza. Rolou, Adriana, um abração para você, obrigadão, hein? Está perguntando aqui, vocês vão dar curso de graça? Vejo muito curso de graça na internet, no Facebook. Isso é verdade? Como eu falei aqui agora, se você entrar, Adriana, no Instagram, Senai Rondônia, você vai ver vários cursos lá que são gratuitos. Então, esse mundo que eu vou acabar de perguntar aqui, a Educação 4.0, que independentemente do que você venha escolher como segmento profissional, você vai ser ajudado imensamente. Então, lá tem curso 20 horas, 14 horas, não é que vocês vão ver lá 40 horas, gratuito nesse campo. Tem também outros campos, mas tem nesse campo também, curso gratuito. E nós temos um programa, como eu falei anteriormente, chamado Gratuidade Regimental, que abre todo semestre. Agora vai abrir em maio para começar as aulas em julho e que chega em novembro, abre em novembro para começar as aulas em janeiro. Gratuito. Só agora, vão ser perto de 2 mil vagas para você fazer cursos que duram um semestre para se qualificar ou cursos que duram três semestres para sair como um técnico ou uma técnica em uma formação. Por exemplo, Jair, técnica eletrônica, técnica eletrotécnica. Você tem aqui vários programas técnicos que você vai sair. técnico em logística, técnico em segurança do trabalho, técnico em informática, gratuitos. Para todos que têm esse caso aqui que tenham a faixa etária entre 14 e 23 anos e já tenham concluído pelo menos o ensino fundamental. É certo. Agora, e esse projeto que eu achei interessante, o Soldado Cidadão? Esse é um programa, Ivan, inclusivo. Por que eu falo inclusivo? E aqueles militares, aqueles jovens que acessam as Forças Armadas para servir, por exemplo. Ah, você vê o exército ou aquele que vai entrar na Força Armada porque ele tem o período de oito anos, por exemplo. Depois vai sair. Essas Forças Armadas têm um convênio com o Senai para que nós façamos a qualificação profissional desses militares para que quando eles derem baixa, eles poderem entrar no mercado de trabalho. Então, tem formação eletrotécnica, tem formação essencial, tem formação mecânica de refrigeração, tem formação em várias horas que se discute com as Forças Armadas. Ah, mas o exército, exército, marinha, aeronáutica. Então, um programa, inclusivo, para que as pessoas que estão por tempo determinado em alguma corporação, ele possa ser qualificado para que quando ele sair ele tenha uma profissão. Então, ele tem todo o aprendizado militar que ele teve mais uma profissão para entrar nas indústrias. Tá certo. Fê, o que é necessário para se inscrever nesses cursos de cenário? O que é necessário para se inscrever? E quando são as inscrições nisso? Agora, vamos lançar os editais de curso gratuito. Vamos lançar agora, dia 9 de maio, próxima segunda-feira. Bom, perto de 2 mil vagas para cursos de qualificação e cursos técnicos. Esses que eu falei aqui para a internauta Adriana, esses estão permanente abertos. Eu falei, cursos rápidos, cursos gratuitos para você fazer no mundo da educação 4.0. Mas cursos para você se qualificar, ganhar uma profissão, o que é um curso de qualificação? É um curso que você entra sem saber e sai profissional daquele segmento. Então, o Ivan, por exemplo, escreveu, vamos escrever um curso aí. Eu quero ser um eletricista de redistribuição de energia elétrica. Redes de distribuição de energia elétrica. Você não sabe nada. Então, você entrou lá no portal.piero.org.br barra senai portal.piero você vai entrar lá barra senai .org.br barra senai e você vai ver todas as informações. Então, você vai cursos de qualificação ou cursos técnicos que você escolhe para se inscrever. Claro que tem uma exigência da escolaridade. Para os cursos de qualificação você tem que estar no mínimo cursando o nono ano o que concluiu está ótimo. Daí para frente todos eles podem se inscrever. E para os cursos técnicos no mínimo você tem que estar cursando o segunda série do ensino médio. O segunda série do ensino médio. Esse é um pré-requisito de escolaridade. A outra é a faixa etária entre 14 e 23 anos. Mas tem outros programas que você vai ver lá como eu falei a parceria com a CDI que tem programas também de vários segmentos industriais que independem de idade e gratuitos. E ressalto aqui todos os cursos do SENAI tem a mesma qualidade. Não é porque está de graça que vai ter uma outra configuração. É o mesmo perfil de saída usa as mesmas aulas práticas os mesmos professores o mesmo empenho para que ao final todos são pensados na indústria. Então o compromisso do SENAI é total com as indústrias. Então aquele perfil do programa tem que corresponder a essas exigências. E desmanche esse paradigma que eu falei para o Ivan aqui no começo da nossa conversa. Qualquer curso que você faça no SENAI ele vai lhe ajudar em qualquer profissão que você vinha escolher no seu prosseguimento de estudos na sua carreira de estudante ah, eu quero ser advogado faça um curso de eletroteca faça um curso técnico em administração faça um curso técnico na área de alimentos faça um curso técnico na área de mecânica industrial você vai ser ajudado. Eu falo aqui de cátedra porque quando eu tinha 16 anos eu entrei no SENAI para fazer curso. E ele só fez me ajudar. Só fez me ajudar. Eu depois fui trabalhar com pesquisas imagina, pesquisas. E o curso me ajudou muito na parte de estatística por exemplo você fica craque porque eu tenho dificuldade com aritmética com matemática isso nós sabemos que é uma questão mental o que um ser humano for capaz de aprender o outro é a questão é só o tamanho do esforço e pode ter certeza fazer esforço é recompensado principalmente se for para estudar estudar só é agregador estudar só faz você melhorar então tenha curiosidade de ler tenha curiosidade de estudar que você só vai ganhar com isso eu falo isso de cátedra porque com 16 anos eu fui aluno do SENAI e só fez me ajudar eu falei aqui no início que eu trabalhei num percurso enorme trabalhei em 3 estados da federação aqui 3 unidades federativas estou no quarto agora que é aqui em Rondônia fui para 2 países da África trabalhei em indústria de construção civil trabalhei em indústria siderúrgica trabalhei em indústria de alimentos e tudo isso me ajudou e na faculdade na universidade me ajudou imensamente você chega lá o professor vai querer que você seja monitor na mesma hora então pessoal quero esse paradigma de que eu quero ser um futuro advogado eu posso fazer um curso técnico pode e só vai lhe ajudar porque as tecnologias vai fazer com que você ganhe essa competência muito cedo e você venha ser um economista venha ser um contabilista venha ser um administrador venha ser um engenheiro venha ser um médico você vai ser um professor você vai ser ajudado por esses programas tá certo com certeza a gente teria muito mais para conversar mas acho que só essa aula que você deu aqui hoje deu para muita gente que está aí deveria estar em casa pensando o meu Deus o que eu vou fazer não vou fazer não tem uma oportunidade tem curso de graça gente só não faz quem não quer mesmo certo nós aqui do Rondônia Vivo desejamos sucesso para vocês estamos de portas abertas agradecemos a oportunidade Ivan muito obrigado e também estaremos sempre à disposição para vir aqui falar que nós sabemos que é um serviço que vai fazer muito benefício para a população e como ele falou vocês pais bem responsáveis mesmo fale com seus filhos porque no meu caso aqui eu tenho um irmão também minha mãe nos levou ambos para o Senai meu irmão trabalhou na Petrobras até se aposentar e eu não fico nunca desempregado nunca fiquei desempregado mas nunca então você tem certeza para um exemplo real venha para o Senai que você vai se dar muito bem tá certo então meu caro internauta o recado está dado em Senai e a segunda-feira começam as inscrições para os cursos de grávida então bota no Google Senai Rondônia vai aparecer o endereço todas as informações tá ok um abraço e até mais e aí e aí